Olha só, isso tem a ver com naturalmente o que eu prometi para vocês, que se essa semana o canal bombasse, ou seja, meus links fossem distribuídos por aí, eu iria ensinar no final de semana você a como verificar se um arquivo doc e docx tem algo malicioso. Pois, na outra semana eu iria me ensinar lá no Odyssey, se inscreva no Odyssey, vai lá no Odyssey, entra lá e se inscreve lá. Lá eu posso ensinar na outra semana a injetar algo não muito legal num arquivo docx. Se você é meu aluno, eu não recebo arquivos desse tipo. Bom, vamos lá. Teve um ataque, um ataque feito contra a Ucrânia. Antes de você me acusar de ser iranista, Coreia do Nortista, ou... como é que é? Aqueles lá que já foram todos exterminados? Pô, esqueci. Palestinianista, os palestinos do palestinista. Não, cara, não sou nada disso, não voto, não vou atrás de político. Isso é coisa de quem vai atrás de político. Não de pessoas que realmente sonham com a liberdade. Quem sonha com a liberdade não tem guerra. Então é o seguinte, na Ucrânia lá, parece que eles se deram mal. E aí é uma campanha maliciosa, engajada contra o governo da Ucrânia. Basicamente os caras mandam um arquivo RDP. Esse arquivo RDP vai no e-mail. Que isso é, como eu posso dizer assim, tem algum assunto que envolve Amazon, Microsoft, serviços populares. Até Netflix, provavelmente. E aí ele faz você clicar em alguma coisa que roda um RDP. Quando você clicou, rodou o RDP, ele abriu a porta pra você. Tá ok? Pera aí que eu vou dar uma olhada no APT29. Malpedia. Malpedia. Vou colocar o APT29. E aí naturalmente os caras fazem o acesso. É dedicado a funcionário público que no horário do trabalho. Ele deveria estar trabalhando, mas não. Rússia, lógico. Rússia, né? Esse ataque tá aqui. É, cara. Esse ataque tá aqui não, tá? Ah, ataque tá aí não. Ataque não está aí. Ataque não tá nem notificado ainda no Malpedia, tá? É o APT29. Beleza? Cara, cadê o nome deles? Tem um monte de nome, cara. Isso aqui são todos os possíveis nomes dele, tá? Cara, é muito complicado. Então, ele é conhecido como APT29 mesmo. Esse vai ser. E aí, esses caras, né? Fazem isso, tá? APT29. Alguns dos nomes de domínio que eles usaram tentaram enganar alvos para acreditar que os domínios eram tipo de AWS. Então, os caras criam AWS com dois S, alguma coisa assim. E aí, eles vão... Ó, cara, eles usaram outros... Outros DNS, ó. Ah, cara, ó. Aí fica fácil, mano. Aí o cara clica AWS, alguma coisa? AWS. Quer ver Starlink, alguma coisa assim? Tá? Coisas que eles usam. E aí, por que que eu te falei? Olha, o presente arquivo que eles mandam é um malware baseado em BaseScript. O quanto eu falo de BaseScript, mas a galera saudosista de ser, eu gosto também de ser, eu amo ser, não rola. O ACV BaseScript, né? E estão naturalmente colocados em, ó, arquivos que vai desde XLS, Zip, TXT, CVS. Os caras são foda, mano. Os caras renomeam, colocam, faz executar e o negócio vai, tá? O Windows também executa com muita facilidade, cara. Tá? E naturalmente, um script PowerShell capaz de estabelecer um túnel SSH roubar dados de navegadores web, baixar, especializar naturalmente, é, payloads pra fazer, pra... Metasploit, cara. Porra, metasploit, caras, bate uma aposta que eles fazem aquele exercício básico do metasploit de fazer um backdoor. Tá, merda. Porra, nem tá tão sofisticado, hein? Ó, disse que tem um nível médio. A campanha é obra de outro grupo que ameaça. O APT28. APT28. Fiquem esses caras também que estão envolvidos. Ah... Ó, esse aqui é o grupo. Só fácil. Ah, cara, já noticiei, cara. Já noticiei esses caras. Já noticiei. Tá? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, mês 4, mês 4, mês 3, começo do ano. Ó, pode ser que eles deram uma parada e esses caras tão voltando, hein? Como é que tá o... Como é que tá o... O... Fiz 8. Tá bem recente. Tá bem recente isso aqui. Então é isso aí, cara. Ó, confia em e-mail não, bicho. Não sei nem por que as pessoas usam e-mail ainda, cara. Eu não sei por que um ser humano ainda usa caixa de e-mail. Tá? Ah, mas eu uso. Eu uso i-op e-mail. É? Então você vai lá no i-op e-mail. I-op e-mail. Não tem senha não, tá, galera? Todo mundo vê minhas mensagens. Sério. Ah... Deixa eu matar... Deixa eu matar o mosquito aqui. Filha da erva do mosquito. Aí a gente é pica. Esse cara é foda, mano. Ó, peraí. Passou o mosquito aqui. Ah, pique da puta. Sabe? Aqui, ó. Se você quiser mandar um e-mail, manda para e-mail para... Xandãoviadão. Arroba i-op e-mail. Sem assunto. Projeto de teste. Fala, Ed. Beleza? Te acompanho no YouTube. Aí você é fera. Muito obrigado pelos... Falou, colega. Teste, testado. Vou responder pra ele que tá testado. Tá testado, tá? Pera, pera, pera. Não é assim, não é assim, não é assim. Porra. Três vezes potássio. KKKK. Pô, mano. Putz... Ah, cara. Eu lembrei, cara. Tô com VPN, caralho. Sempre que você entra em VPN, Thor. Vai te socar, capte, cara. Você é parte chata. Putz que pariu. Para de vincar, meu. Ou... Fala de conexão. Isso pode acontecer, tá? Motocicleta, motocicleta, motocicleta. Não, motocicleta ali. Motocicleta, caraca. Putz que pariu. Ah, se lascar. Escada. 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 Foda, hein? Acho que não tem mais escada aí, não. Caracas, mano. Foda. VP que eu tô usando tá muito sinistro. Pois é o mesmo, pontos, cara. Caramba, eu só deixo esse vídeo antigo por tempo pra regravar. Já vazou tantas vezes até minha cidade. Porra, tamo junto. Ah, adoro comentário curto assim, cara. Não, grande não, hein? Tudo que é antigo, é isso aí. Pô, os caras mandando... Esse é ele, já matou um. Putz que pariu. Eu não quero sair de nada, não. Alguém que me mandou isso aí. Ah, esse que serve meio pra mim, cara. Qualquer um pode entrar lá e responder pra mim. Beleza? Falou, até mais. Tchau. Tchau.